O campeonato mundial de duplas de Babiléu, vem aí, Mabel e Mons. Me On Listen, é uma missão homem de missão. E veja aí que o Oscar vem por cento da galera, hein? A música tá contagionando a galera, né? É o rap, olha aí. É o rap. Ê, tererê! Ê, tererê! A galera cantando com Babel, que é um grande ídolo da Luta Livre. É um grande ídolo da WWF. Daí, contando a sua alegria, levando o rap pra cima do ringue. Ele vai que vai, vejam só. É o Oscar que custa. É o Oscar que é o manager, o Mabel, e que puxa o ex-sererê! Puxa aí o rap. Você viu o burro? Ali a saltação da missão dos homens. Quando o Google começa o combate. Aí, Mabel. A galera gosta muito dele. Gosta muito dele. Ele foi encorregado. A força que o Adel tem é inacreditável. Olha de novo. Ele dá o futuro golpe. Agora a cabeçada. Outra cabeçada. Com o gol e o ponte de calção na mão, ali. Assunto, tatouco, ponte no começo do combate. É um lutador pesado, mas de grande agilidade, o Mabel. Que segura, que segura. Aí, o Mabel. Vai fazer o tag-team. Faz o tag por tanto ali. Já vai o bem. Supercatch era a manchete. A grande jogada. G.H. Doce. Traz seus cabelos de volta. Ligue já. 011-287-5000. É o MOL. Tá pegando firme em cima do Davis, Babinell. É, realmente, a outra, a dupla aí, o dois de Davis, é muito inexperiente, galera. Aí não tem jeito mesmo. Olha aí. Olha aqui, a cara. Ele largou o pé. Foi uma rodada de pé. Uma meia cruzeta que ele deu. Aí o fora o Davis. O dor de cotovelo, hein, né? O dor de cotovelo. Leva agora a cabeça do MOL. Fica o MOL. O momento para a dupla. A BEL MOL. Olha o Davis, bateu aí no cinto do corner. Mas não tem jeito, bladar. Hoje não pegaram ninguém pra lutar. Olha aí. Grande toco do MOL. Grande toco do MOL. Sentou o toco do MOL. E aí bateu de frente. Olha só a cabeçada que ele deu agora. Domingo de novo, reverteu a situação, cortou o golpe bem o MOL. Agora cortou velada. Faz o tag. Fez o tag. Volta o MOL. Volta o MOL. Volta o MOL para a alegria da galera. Olha só o que eles vão fazer ali. Impressionante. Cara, louca, louca. Impressionante. Acabou o combate. Foi um desmoronamento em cima do vento. Valente, luteiro e luta. Vem, galera. E olha só a festa. A festa corre. Pega, vai lá puxar o Oscar para comemorar a vitória do Mabel. Mabel e MOL. Uma grande vitória valendo pelo campeonato mundial de duplas. Ê, tererê. Ê, tererê. Daí a saudação e a alegria. A alegria da galera junto com o Mabel. A alegria da galera junto com o Mabel.